Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre algo que quase todo mundo esquece, que é aquela página que não está no seu currículo, mas é a página que está por trás dele. E também aquela página que ninguém vê no seu currículo e no LinkedIn. Mas você já parou para pensar na importância das coisas que te trouxeram até aqui, as suas experiências e vivências, que te formaram como a pessoa que você é, mas que normalmente não estão no seu currículo ou nas suas redes sociais. E para falar sobre esse assunto do InsiderCast, a gente quer trazer um pouco de reflexão hoje sobre as experiências que você já teve, que são sensacionais provavelmente e que não estão no seu currículo. E para falar sobre isso, nós temos uma pessoa especial aqui. Ele se chama Bruno Morano e ele é Simone da GetNinjas. Bruno, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Muito obrigado, Clayton. É um prazer estar aqui. Eu acho que é uma mega oportunidade poder ter essa troca, poder falar sobre um assunto que é super interessante e que muitas vezes não é falado. A brincadeira de estar na página de trás do currículo é... Quantas pessoas olham a página de trás? Então, enfim, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na InsiderCast e poder trocar essa ideia com vocês. Estou aqui disponível para as perguntas, se vocês estiverem. Enfim, bate-papo. E vamos lá. Sensacional, Bruno. É um tema que realmente traz muita curiosidade. Por exemplo, para começar, eu queria te perguntar o seguinte, Bruno. A sua paixão pelo marketing veio de uma experiência pessoal que não está no seu currículo? Sim. A minha paixão pelo marketing, na verdade, ela foi meio que uma... Eu costumo fazer essa relação... Já vamos falar um pouquinho de página da frente e página de trás aqui. Eu costumo fazer uma comparação com o relacionamento, né? Então, eu fui construindo a minha paixão pelo marketing, assim como eu fui construindo muitas paixões e relacionamentos durante a minha vida. No começo, eu imaginava que eu ia trabalhar com comunicação e entendendo que a comunicação era o marketing. E que a comunicação era uma das maiores formas de transformação e de impacto que eu poderia ter dentro da sociedade, enfim. Dentro da minha escolha, por exemplo, de carreira ou da minha escolha de universidade. Mas, eu conforme fui entrando e entendendo um pouco mais sobre comunicação, eu fui entendendo que, na verdade, comunicação era um braço do marketing e que o marketing era mais do que isso. Tinham vários outros pontos estratégicos. E isso foi me chamando muito a atenção. E aí, a minha definição de carreira, a minha decisão de ir para o marketing efetivamente e me formar nisso e trabalhar com isso, veio quase desse brilhar nos olhos de que, putz, você pode trabalhar com algo que é super estratégico, que tem o impacto de comunicação, mas que quando ele é aplicado em empresas que têm um propósito bacana, você tem uma capacidade de transformar o lugar que você vive ou a vida de muitas pessoas. Então, foi basicamente essa a minha trajetória ali de escolha. Ela envolveu um lado profissional e envolveu um lado pessoal também. Sensacional, Bruno. É uma curiosidade aqui, né? Eu já falei em outros episódios, o Fábio até sabe, daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Mas, assim, eu sou apaixonado por marketing também. E eu trabalho com marketing desde 2013, 2014. E, recentemente, eu tomei vergonha na cara e fiz boa faculdade. Comecei a faculdade de marketing porque eu trabalhava com marketing digital. Então, eu acabava vivendo muito a prática das coisas, mas eu queria agora ter a base teórica. E, cara, vai ser um bate-papo muito legal. Mas a gente tem que chamar o outro convidado aqui, né? Outra pessoa para dividir a mesa aqui comigo, que é o Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bom? Opa, Cleiton. Obrigado aí pela tua apresentação inicial. A gente está muito feliz que você começou aí a faculdade de marketing. A gente vai aprender muito com você aqui também, Cleiton. Olha, precisa ter coragem, viu? Porque, caraca, fazer Insidercast e fazer faculdade ao mesmo tempo, meu Deus, onde fui me meter? Mas, emissão dada, emissão culpida, a gente vem até o final. Com certeza. Daqui a pouco eu já estou aí formado. Temos que ir em busca atrás dos nossos sonhos, né, Cleiton? Sim, sim. Poxa, eu já estou muito empolgado aqui com a presença do Bruno. A gente quer saber o que está por trás do currículo dele e entender o porquê que é importante a gente ter a nossa página de trás aí revelada e fazer uma reflexão sobre ela. E, olha, a gente hoje está sem uma integrante, né, Cleiton? Vou chamar aqui você de novo. Exatamente. Para onde que ela está? Será que ela foi para Aspen de novo? Cara, não sei, não sei. Ela mandou mensagem e falou que ela tinha um compromisso profissional aí, então a gente meio que deixou ela, né, e fazer as coisas lá. Outras produções Insidercast, mas eu não sei onde ela está não hoje. Olha, vamos revelar isso no final só do episódio, né? Combinado. Vamos descobrir onde ela está. Combinado. Bruno, a gente quer fazer a primeira pergunta para você. Primeiro, seja bem-vindo aqui à nossa nave-mãe Insidercast. Obrigado, Fabio. Obrigado a você. Poxa, a gente está muito contente em saber que tem um profissional que divulga também a parte de trás do currículo, né? Porque a gente sempre só vê a parte da frente do LinkedIn lá ou a parte da frente do currículo. E a gente quer saber o porquê, o que seria essa página de trás do currículo e por que seria importante todos nós, como profissionais, fazermos essa reflexão sobre tudo que a gente construiu até aqui, não só pensando na questão do background, do que a gente estudou, do que a gente trabalhou, mas também outras coisas que são importantes que vão moldar a nossa vida profissional. Poxa, conta para a gente um pouco dessa história, Bruno. Legal, Fabio. Obrigado de novo pela oportunidade. Eu acho que assim, dá para a gente começar falando um pouco sobre aquilo que a gente está acostumado a programar na nossa mente como um objetivo de sucesso. O que a gente enxerga para nós mesmos como sucesso? Muitas vezes, em vários colegas de trabalho e durante esses 15 anos de carreira, até somados à faculdade, enfim, eu acho que a gente está acostumado ou programado a pensar que o sucesso está atrelado a, de repente, um cargo ou a um sucesso financeiro, mas muitas vezes a definição de sucesso, ela tem mais a ver com alguma coisa que é, aí sobre o meu ponto de vista, tá? O encaixe entre aquilo que você gosta e aquilo que você faz, do que efetivamente buscar, de uma maneira extremamente ambiciosa, um desejo que não é necessariamente seu, mas que simplesmente, por um convívio social, você acha que ele é o seu grande sonho e que ele é o seu grande termômetro de, em algum momento, falar, olha, eu cheguei lá. E eu acho que na minha trajetória profissional, e eu agradeço muito por ter aprendido isso e ainda ter bastante tempo aí pra frente da vida, pra poder reverter algumas das escolhas que eu tomei lá atrás, algumas das decisões que eu tomei lá atrás, mas quando eu cheguei em alguns cargos de liderança, eu comecei a olhar pra trás e eu percebia que, por exemplo, eu era promovido, eu chegava num cargo maior, e eu olhava pra trás e eu falava, cara, mas não é isso, né? Não é isso que me deixa feliz, ou não é isso que me deixa, me faz se sentir autorealizado, né? Falando um pouquinho de pirâmide de Maslow aqui, já puxando pro Clayton aqui, um pouco da parte do conceito de marketing, né? Mas essa sensação de sair sempre correndo atrás de alguma coisa e nunca se sentir 100% completo foi algo que mexeu muito com a minha cabeça nesses últimos anos, né? E eu quero trazer pra reflexão que, na verdade, o que hoje me ajuda a me sentir num local de sucesso é justamente o que aconteceu na página de trás do meu currículo, que é enquanto eu tava lá batalhando, lutando no dia a dia, como tantos brasileiros fazem todos os dias, né? Pra conseguir pagar suas contas, pra conseguir realizar aí parte dos seus sonhos, eu fui passando por alguns desafios, né? E eu costumo atrelá-los à parte profissional, então quando eu achava que eu era estagiário ali da vida, tava super animado, conhecendo tudo do zero e etc, eu tive um câncer, que por muito tempo era um tabu pra mim falar sobre isso. A forma como esse câncer, a notícia desse câncer chegou pra mim foi muito chocante, a princípio, e aí até expondo um pouco mais, mas porque eu tô me sentindo à vontade, tô me sentindo em casa aqui com vocês, mas ele chegou pra mim numa notícia de que era um câncer que tinha menos de 100 casos no mundo, e que era, puta, por conta disso eu não sabia se era perigoso, não era perigoso, se tinha que fazer tudo às pressas, e eu acabei sendo submetido aí a duas cirurgias, radioterapia em seguida, mas o lado psicológico de não saber o tipo direito, como que era, o que ia acontecer com a minha vida, eu era recém-casado na época, me deu um mega susto, e em seguida aí mais pra frente, enfim, foi uma superação passar por isso, voltei pro mercado de trabalho, muitas vezes quem passa por um câncer tem esse efeito rebote, que é, pô, o cara vira Iron Man, a pessoa vira super atleta, nadadora, enfim, eu acabei focando muito na parte do trabalho, e jogando grande parte da minha energia pra lá, e me dedicando muito ao trabalho de novo, e aí eu fui crescendo mais um pouco, e etc, e de repente veio um divórcio, o Bruno focou demais ali no trabalho, eu acabei perdendo a mão, e dentre alguns outros motivos, mas assim, acabei passando por um divórcio, que foi um grande segundo choque, né, fui aprendendo a lidar com ele, pô, tenho que me reinserir aqui na sociedade, que às vezes a gente acaba vivendo um casamento um pouco mais afastado, e, enfim, superei, voltei, voltei pro mercado de trabalho, enfim, na verdade continuei no mercado de trabalho, e aí a última pancada foi um burnout, né, que é uma expressão que hoje tá ficando cada vez mais comum, mas que, acho que muita gente já sofria sobre, já sofria coisas parecidas há bastante tempo, mas é um estágio ali emocional, psicológico, de basicamente esgotamento. Cada um vive isso de maneiras diferentes, eu acabei ficando quatro meses afastado do mercado, tive aí um período bastante difícil, chegando ao ponto de não poder ficar sozinho em casa, então imagina, você construiu um patrimônio, você construiu a sua independência, e aí, de repente, você tá com a sua mãe ou seu pai cuidando de você, porque você não pode ficar sozinho em casa, porque a sua própria mente te leva a lugares bastante sombrios, eu diria, né. E essa sequência de informações que eu tô trazendo pra vocês aqui, elas mudaram o meu conceito de sucesso, elas mudaram a percepção que eu tenho hoje sobre o que eu acredito como sucesso. Então, pra mim, estar hoje aqui no InsiderCast, e poder falar sobre a minha história, e ouvir o que vem depois, pessoas me procurando e falando, poxa, eu passei por coisas parecidas e não falava sobre isso, tinha vergonha, tinha medo, tinha receio, não gostaria que me olhassem com cara de dó, não queria que olhassem o meu lado profissional e falassem, me desqualificassem por causa de algo que mexeu com a minha cabeça, ou mexeu com o meu físico. Ter esse tipo de feedback, pra mim, é um conceito de sucesso, faz parte do meu conceito de sucesso, até mais do que hoje o meu próprio cargo. Então, volto com a gratidão aqui do começo da nossa conversa, porque hoje eu acho que eu estou no lugar que eu gostaria de estar, no momento que eu gostaria de estar, que é exatamente esse bate-papo, trazer essa história à tona, gerar identificação com pessoas que estão passando por algo parecido, ou com pessoas que passaram por algo parecido, e estão aí nesse mundão, dando a cara tapa, trabalhando, ralando, poder falar sobre isso, e de repente, de alguma forma, ser um exemplo positivo, é isso que me faz achar que eu sou bem-sucedido. Cara, que história! Olha, vou ter que falar aqui, eu quero ser seu amigo, viu? Parabéns por tudo, é sensacional, cara. E só esse lance de gratidão, já deu pra perceber que realmente você é uma pessoa muito diferenciada. A gente, na maior parte do tempo, a gente não consegue ser grato pelas pequenas coisas que a gente tem na nossa vida, e que são maravilhosas, né? E, poxa, sensacional, cara. Você foi falando da história do câncer, eu lembrei de outro grande amigo que a gente já tem aqui no Insidercast, que é o Davin Greenberg, né? Que ele passou por um linfoma extremamente agressivo, e ele virou Iron Man depois, no linfoma. E a gente até fez uma parceria com ele pra contar essa história, porque a gente achou sensacional, assim. E, assim, eu vou até chamar o Fábio aqui pra falar que é o seguinte, né? Durante a pauta, a criação da pauta do episódio Davin Greenberg, a gente queria falar muito sobre Arcos Dourados, porque o cara é VP, latando Arcos Dourados e tal. E aí, quando o Fábio descobriu, poxa, ele teve essa... Cleiton, ele passou por isso. Aí ele falou assim, meu, não deu pra fazer a pauta em cima da Arcos Dourados. Porque, cara, é uma situação tão adversa, assim, e tão, como eu posso dizer, sem referência, que, meu, parabéns. Parabéns por você ter passado por essa situação do jeito que você passou e por você ter se tornado essa pessoa que você se tornou. Muitas pessoas poderiam, no seu lugar, se tornarem amarguradas e ficar numa posição de vítima e ficar reclamando da vida e tudo mais, né? Então, é sensacional isso, né, Fábio? Que honra ter o Bruno. E quando o Bruno mostrou a história dele, não tinha como falar do papel do CMO numa grande empresa, porque a gente queria ouvir essa história, porque é uma história que vai motivar outras pessoas, que vai inspirar. E se a gente conseguir tocar pelo menos uma pessoa hoje nesse Insidercast, a gente já saiu vitorioso depois desse episódio. Então, a gente já está super inspirado aqui, Bruno. Obrigado mesmo por você ter compartilhado e nos enche aqui de inspiração. Obrigado. Bruno, continuando aqui, você falou do câncer e aí eu tenho que trazer um dado interessante antes de fazer a pergunta que é o seguinte, né? 80% da população brasileira se tornou mais ansiosa com a pandemia, segundo uma pesquisa feita pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha pergunta vai um pouco de encontro, porque tem a ver com fatores externos, né? Você diz, por exemplo, que existe um universo de acontecimentos que nos molda para onde a gente quer chegar. E os fatores externos também contam com isso, influenciam. E muitas vezes, né, esses fatores externos, como foi o seu caso, não estão sob o seu controle. Eu queria que você explicasse como realmente esses fatores externos podem mudar o nosso futuro. Ô, Clayton, vou fazer uma mescla aqui, o pupurri entre o lado profissional e o lado pessoal, mas vamos lá, pegar alguns conceitos de marketing aqui também para botar na mesa, né? Em marketing ali, pela administração e marketing do Felipe Kotler, se separa ambientes internos de microambiente de macroambiente, né? Eu acho que essa pergunta que você está trazendo é, puta, como que o macroambiente, ele afeta o nosso ambiente interno, por exemplo? Quais são os impactos, né, que eles conseguem trazer? Então, no caso de uma empresa, por exemplo, putz, de repente você é uma empresa de logística e tem uma tempestade no meio do oceano ali, o seu navio virou, né? Putz, você perdeu toda a sua carga. Cara, como que você lida com isso, né? Qual que é o aprendizado que você tira disso? Uma empresa, ela, muitas vezes ela sai de lá e fala, pô, eu vou contratar uma seguradora para a próxima vez, né, que aconteceu, eu estar coberto, ou em vez de fazer o transporte marítimo, agora eu vou fazer via aéreo, porque de repente os riscos são menores. E quando eu trago isso para um ambiente pessoal, eu acho que o nosso cérebro, ele passa a funcionar de um jeito similar, que a gente fica tentando buscar soluções para algumas coisas que não estão sob o nosso controle. Então, quando a gente traz o ambiente externo, né, a conexão entre o ambiente externo ou macroambiente e o nosso ambiente interno, isso para muita gente gera um grau de ansiedade bastante alto. Estamos aí no meio de uma pandemia para falar sobre isso, né? Quem estava aí preparado para passar, puta, 24 horas por dia dentro de casa, em quarentena, né? Quem estava preparado, quem conseguiu se preparar para isso, para psicologicamente passar por um momento como esse, de um jeito saudável ou 100% positivo, a gente geralmente não está preparado. E os ambientes externos ou macroambientes são ambientes que a gente não tem nem muito como se preparar e tem zero controle. O que cabe a nós fazer, e aí é o meu ponto de vista pessoal, o que cabe a nós fazer é aprender com eles, é extrair o melhor que a gente pode sobre cada um desses aprendizados que a gente teve a chance de passar. Então, eu não vejo hoje o ambiente externo como uma sombra ou como algo como desconhecido que ameaça a minha vida todos os dias. Eu vejo o ambiente externo ou esses fatores externos como grandes oportunidades de aprendizado para que dentro do meu ambiente interno ou do meu microambiente que é o meu ambiente relacional eu possa ser uma pessoa melhor. Eu possa ser, como o Cleiton comentou aqui e quero muito também ser seu amigo, mas como que eu posso ser um bom amigo, como que eu posso ser um bom colega de trabalho, como que eu posso ser um bom filho, um bom marido, um bom pai, como que eu posso ser no ambiente profissional um bom chefe, um bom subordinado, um bom par e todo esse conjunto de fatores externos eu acho que ele nos, quando a gente passa a entender que eles não estão sob o nosso controle, mas que eles são oportunidades de aprendizado e a gente traz isso para dentro, a gente melhora a gente mesmo como ser humano e consequentemente de repente algo que teria um efeito colateral super negativo na nossa vida pode ser revertido para algo super positivo para a sua própria vida ou para a vida de quem está ao seu redor. Poxa, Bruno, muito legal tudo que você falou, nos causa aqui muita reflexão da gente até repensar muitas coisas do que a gente vem trabalhando na nossa própria família, com as pessoas que a gente trabalha ao redor, eu acho que tudo que você falou nos causa um verdadeiro mergulho interno do autoconhecimento e como você passou por todos esses fatores externos, você conseguiu desenvolver isso muito mais forte em você. Mas antes da gente continuar aqui na sua história, a gente tem um quadro aqui que chama Pergunta Coringa. Como que funciona? Nosso convidado escolhe um número de 1 a 10 e a gente faz uma pergunta randômica. A ideia é conhecer um pouquinho mais do seu lado pessoal, seus hobbies. Você topa o desafio? Lá vem bomba, isso aí é fator externo, a gente não está preparado e tem que estar aqui para ver o que vai vir, né Fabio? Vamos lá, para mim, número 8, é um número que eu gosto, vou arriscar aqui e ver o que vem. Esse número é interessante, tem muita gente escolhendo porque é um número do infinito. Não sei se foi esse o motivo da sua escolha, mas muita gente acaba optando por ele. O desenho é o número do infinito mesmo. eu não tinha pensado nisso, mas de alguma forma pode estar no meu subconsciente também aqui. O desenho do infinito é o número 8. A gente quer saber quais, a gente está falando um pouco de saúde mental, de se preocupar, de se olhar, de se autoconhecer e muitas pessoas usam esse autoconhecimento potencializando com outras atividades, exceto o trabalho. a gente queria saber quais os seus hobbies, o que você faz para você desligar um pouco do mundo corporativo, seja um esporte, uma leitura, assistir um filme, o que você gosta e o que te faz desligar desse mundo real corporativo. Fabio, pergunta, é engraçado porque a gente vem muitas vezes preparado para falar sobre o assunto profissional, e perguntas como essa geram um sentimento até gostoso na hora de responder porque você fala olha que legal, eu na minha rotina muitas vezes estou acostumado a ir para palestras ou aulas e etc, seja para ouvir ou falar e os temas geralmente estão em torno do marketing e aí vem uma pergunta como quais são os seus hobbies. Estou refletindo aqui, acho que o maior hobby da minha vida e a coisa que eu mais gosto de fazer na minha vida é surfar, por incrível que pareça, mas hoje eu me considero um surfista on hold, eu estou aqui aguardando o momento de voltar ou procrastinando ele, eu amo surfar, eu amo pegar uma prancha, acordar cedo, entrar no mar, ter aquela sensação de olhar para algo que é imenso e até ter uma noção um pouco da nossa dimensão dentro do que é o mundo, sabe? E eu acho que o mar, aquela conexão do horizonte entre o que é o céu e o que é o mar, ele te dá uma noção de quão pequeno a gente é e ali naquele momento, geralmente no começo da manhã ou final da tarde, ele me traz grandes reflexões, sabe? Desde sempre, eu acho que eu sou uma pessoa que costumo ser mais profundo assim nos meus pensamentos, mas sentir a nossa pequenez dentro desse universo, dentro dessa conexão entre céu e mar, ele faz às vezes muitos dos nossos problemas parecerem menores também, né? E tirando essa parte de reflexão profunda, é uma delícia pegar onda, é uma delícia você se provocar a melhorar seu condicionamento físico, a querer se alimentar melhor para poder pegar mais onda, para poder ficar mais tempo dentro do mar, quando você pega uma onda legal, geralmente ninguém está lá para olhar, não tem uma arquibancada, não tem ninguém da sua família, mas você olha para você mesmo e fala, puta que legal, que delícia, é um sentimento prazeroso, você de repente fazer uma manobra diferente, ou para quem é iniciante até descer numa onda, passar a reventação pela primeira vez, tudo isso é muito gostoso e eu associo muito desde sempre, porque esse é um hobby que eu comecei ali quando eu era praticamente criança, por conta da minha família, parte da minha família ser do litoral, mas eu tenho grandes aprendizados aqui do surf para a vida profissional também, acho que a gente está ali à mercê de muitas coisas, a gente passa por muito esforço, muita dedicação, tem os momentos de prazer, tem as ondas maiores, as ondas menores, enfim, e a gente vai se encaixando naquele universo que está em constante transformação e balanço que é o mar tomando decisões o tempo inteiro. Esse é o meu grande hobby, mas hoje, se eu tiver que falar que eu estou um hold, o maior hobby da minha vida é estar perto da minha família, perto da minha namorada, perto dos meus cachorros, assim, eu chamo isso de hobby, mas é o maior amor que eu tenho pela minha vida, hoje é isso. Que legal, Bruno. Você falou de esporte, né, que tem a ver com trabalho, eu lembrei do episódio que a gente fez recentemente com a Luana Ribeiro, que acho que é CEO da DevAPI, que é uma empresa que trabalha com processamento de dados, e ela falou exatamente, quer dizer, exatamente não, mas ela falou algo muito parecido, que é aquele lance do esporte acabar trazendo muitas características e muita mentalidade do esporte para dentro do trabalho e isso ajudar, né. Até expliquei, né, como eu tenho formação de coach e programação linguística, tem muito lance do estado de fluxo, de você entrar em estados mais elevados de consciência, através disso você desenvolver mais a sua criatividade, então é muito legal, cara. Eu acho que todo mundo deveria fazer o esporte, eu acho que todo mundo tem predisposição para fazer o esporte, aí às vezes a pessoa só não encontrou qual esporte ela tem essa predisposição, sensacional. Bruno, continuando aqui, agora eu queria fazer uma pergunta também ligada à saúde mental, né, que é o seguinte, na sua trajetória no mundo do marketing, você chegou a um dos cargos mais importantes que um profissional de marketing pode ter, né, que é o CIMO. Mas com esse cargo vem muitas exigências, né, e tanto exigências externas quanto a cobrança que provavelmente você deve passar, né. E assim, essas cobranças normalmente elas levam também à ansiedade, à angústia e ao esgotamento emocional. E eu arrisco a dizer, né, que nós, assim, profissionais da comunicação, nós somos aqueles que mais sofrem com isso porque a comunicação é um setor que é extremamente dinâmico, né, como a gente lida com informação, a gente sofre um pouquinho mais que os outros setores. Então, eu gostaria que você compartilhasse um pouco dessa parte do seu currículo, né, que na verdade está na página de trás do seu currículo. Boa, legal, Cleiton. Essa parte de esgotamento emocional, eu acho que você resumiu super bem, pelo menos o que tem a ver com a minha trajetória especificamente, tá. Bom, eu, quando eu tive o meu burnout, eu acho que é um exemplo legal de dar aqui, foi eu estava com uma equipe grande, acho que dá em torno de 80 a 100 pessoas, tinham várias áreas que estavam ali na minha gestão. Eu estava trabalhando em empresas que são consideradas hoje ou scale up ou hyper growth ou, se a gente vai falar o português aqui, padrão, serão empresas de crescimento acelerado, né. E uma área como, por exemplo, a área de marketing, que é uma área que está ligada diretamente a negócio e uma área de comunicação que tem um dinamismo muito grande, tudo isso pede um grau de exigência muito grande, né. Pede que a gente seja muito criterioso, que a gente esteja sempre atento, que a gente traga para o nosso cérebro uma carga de informação diária extremamente elevada todos os dias e isso muitas vezes leva, sim, a um esgotamento. Eu acho que esse esgotamento muitas vezes vem até, pelo menos no meu caso, associado a querer provar para mim mesmo o que eu posso fazer, o que eu consigo fazer. Então, aquele lance de correr atrás de resultado, de correr atrás de meta, e tem gente que adora isso. Eu, no começo da minha carreira, não sabia se eu gostava, depois eu fui gostando um pouco mais, hoje eu gosto bastante, mas tem dias que eu falo quando você não bate, você fala, nossa, por que eu trabalho com marketing, que coisa maluca, e hoje já a gente quebra um pouco o marketing, principalmente entre branding e growth, e aí quando a gente está falando de growth é crescimento puro, crescimento na veia, correr atrás de meta todos os dias, isso vai sim gerando esse esgotamento. E para a parte pessoal, Clayton, o que eu acho que acaba sobrando muitas vezes é aquela sensação do final do dia de que eu botei toda a minha energia naquilo que eu sou pago para fazer, naquilo que é a minha profissão, e que muitas vezes o que sobra para a minha família, para as pessoas que eu amo ou para o meu lar é o restante, é o finalzinho da barrinha do celular ali quando ele está pedindo para ser carregado. esse esgotamento, olhar essa última barrinha, para mim ele é um sinal de atenção, não só no sentido de recarregar o seu aparelho e a sua mente, ou seja, em dormir ou descansar ou algo nesse sentido, mas ele é um sinal de atenção do tipo, putz, eu estou dividindo bem a minha energia, eu estou colocando na minha energia, naquilo que eu gosto, o meu trabalho ele está me ajudando a recarregar também parte da minha energia ou ele está drenando 100% da minha energia? Eu acho que esse é o tipo de reflexão que é importante trazer para sinalizar um momento pré-esgotamento, porque quando a gente está mais associado no dia a dia àquilo que a gente gosta, quando o trabalho que a gente tem está aliado ao propósito da empresa, para como a gente trabalha, a gente gasta energia, mas a gente repõe energia e aí no final do dia as horas podem ter passado, mas parece que a barrinha de energia ela não desceu na mesma proporção, então esse esgotamento eu entendo ele como um fator extremamente comum hoje, que tem muitas pessoas que estão passando por um cenário de esgotamento mental, de energia, terminam o dia falando meu Deus do céu, eu não quero nem que comece o outro dia, mas aqui tem uma oportunidade de reflexão para todos, não considero que eu sou um expert nisso, porque também vivo esse desafio muitas vezes, mas eu entendo que quando a gente toma algumas decisões de ir ao encontro daquilo que está associado aos nossos valores, que está associado ao tipo de legado que a gente quer deixar nessa vida, a gente está sempre trabalhando num nível de energia um pouquinho maior, o pessoal que eu trabalho costuma falar que eu sou super elétrico, que eu, puta, estou sempre animado, botando para cima, mas eu acho que é isso, é essa recarga, né, inclusive isso determinou uma movimentação na minha carreira, quem quiser olhar a página da frente do meu currículo ali no meu LinkedIn, depois eu acho que vocês vão passar o contato, mas num determinado momento eu decidi migrar a minha carreira para empresas menores, diretamente ligadas a impacto, a algum tipo de impacto, seja ele social, ambiental, e eu fiz essa migração, e o que eu posso dizer é que se eu tive alguma decisão profissional super acertada na minha vida, foi fazer essa migração, associar mais aquilo que eu acredito como valores pessoais aos valores que uma empresa tem, e quando esses valores fazem parte ou são inerentes ao próprio modelo de negócio da empresa, melhor ainda, sabe, diferente de você trabalhar em uma empresa que cria, por exemplo, uma associação ambiental com o paralelo, e que eu já acho que é super ótimo para a transformação da sociedade, mas quando você trabalha num lugar que o produto em si que você trabalha é, como consequência, ele gera um impacto bacana para o mundo, isso dá mais energia, isso retroalimenta ainda mais a vontade de querer trabalhar nesse lugar. então, isso para mim é um grande termômetro, um grande aprendizado, e é bacana poder estar aqui contribuindo com os ouvintes do InsiderCast, de que, reflitam sobre se você entende que você está no lugar certo para você. Você é uma pessoa boa, não tem um síndrome de impostor, todo mundo tem um valor muito alto, provavelmente, se você está se questionando, é muito mais sobre o encaixe daquilo que você acredita com aquilo que você faz do que você ser bom naquilo que você faz ou não. Você vai ser ótimo naquilo que você faz quando você fizer algo que você gosta. Poxa, muito legal tudo o que você falou, Bruno, a questão de descobrir o propósito, se o seu propósito pessoal tem o propósito que você tem com a empresa que você vai trabalhar, se tem match, como a gente fala, se estivesse usando o Tinder aqui, ver se a sua empresa também tem um ético que você quer para a sua vida, porque é um casamento, você vai trabalhar numa empresa, você casa com ela e você tem que viver momentos felizes e com alinhamentos iguais, não tem como você fugir muito disso. E por falar em casamento, a gente tem uma próxima pergunta aqui, você comentou lá no começo do episódio que você passou por um período de divórcio, você até comentou que você se considerava um analista pleno da vida, você estava super tranquilo e de repente veio essa bomba de acabar se divorciando, mas você disse que esse episódio moldou também um pouco da questão pessoal e também profissional na sua vida. Queria que você contasse um pouco essa história, como foi tomar essa porrada na época que você divorciou e o que você carregou de aprendizado depois de tudo isso. Legal, Fabio. o jeito que você falou sobre a questão do analista pleno, ele pega exatamente a brincadeirinha que eu quis fazer ali no momento de vida mesmo, sabe? Porque o analista pleno, ele geralmente já está num cenário em que ele tem um, ele está dentro da zona de conforto dele, ou seja, ele já passou da parte de júnior ali, mas ao mesmo tempo a palavra pleno, ela dá uma noção de que, pô, eu estou pleno, eu estou bem, eu estou ótimo. E aí, no meu caso, veio a vida e deu mais esse processo de aprendizado aí do meu divórcio. O meu divórcio, assim, como muitos outros divórcios, ele tem o seu lado complicado, ele tem o seu lado difícil. A gente, quando casa, a gente vai muito mais preparado para dar certo, e eu não vou falar dar certo ou dar errado, mas eu acho que assim, a gente vai muito mais preparado para viver uma vida inteira juntos do que pensar que em algum momento aquilo vai acabar, né? Eu acho que é um pouco também sobre a programação que a gente tem mental, sobre aquilo que a gente herda de composição familiar. Pessoalmente, grande parte dos aprendizados que vieram para mim é que, hoje, eu tenho uma visão sobre composição familiar muito mais ampla do que o que eu tinha antes, quando eu era casado. hoje eu tenho uma visão de que existem tantas formas de se compor ou de se relacionar com as pessoas, sejam elas do mesmo sexo, sexo diferente, sejam uma, duas, como que a vida, ela está aí à disposição para a gente construir a forma de relacionamento que a gente quer. Desde que seja transparente, desde que seja combinado, desde que esteja de que as partes estejam de acordo. E esse é o grande ponto de reflexão que eu trago para dentro do ambiente corporativo também. Se as regras estão claras, se a gente se cuida, se a gente é fiel um ao outro, se a gente quer o bem um do outro, se a gente cria um grau de coerência relacional com as nossas equipes, com as pessoas que dividem os desafios do dia a dia com a gente, é a tendência que o resultado corporativo seja mais positivo assim como o resultado pessoal também. Porque aquilo que a gente acaba de conversar de sentido acaba estando mais alinhado com aquilo que você entende sobre relacionamento. Cada pessoa pensa um relacionamento de uma forma. é encontrar pessoas que pensam de uma forma similar à sua é uma chance de estar mais tempo com essa pessoa, de ter um relacionamento mais longo. E corporativamente é a mesma coisa. Você estar num lugar que você olha para o lado e você fala poxa, eu me identifico com essas pessoas independentemente das nossas diferenças e eu valorizo muito as diferenças entre as pessoas os olhares os pontos de vista diferentes mas você olhar para o lado e falar cara, com todas essas diferenças eu admiro quem está aqui do meu lado eu respeito eu aprendo é eu me encanto pelos aspectos humanos e também pelos aspectos técnicos é o que eu acredito que é um grande segredo de sucesso para empresas que querem crescer e um grande segredo de sucesso para profissionais e pessoas que querem chegar em algum momento olhar para si mesmas e falar eu me sinto feliz é a felicidade para mim é o grande termômetro disso também né felicidade eu digo não a platônica mas algo mais atrelado ao nosso bem estar quando a gente vive o nosso dia a dia dentro de um ambiente ou de um espectro de bem estar é quando a gente está dentro de um contexto com pessoas ou com o objetivo que fazem sentido para nós e aí eu acho que é legal só trazer aqui um ponto que eu costumo trabalhar com todas as minhas equipes que é na verdade são dois pontos combinação de dois pontos o primeiro deles é se você quer se dar bem profissionalmente e pessoalmente sempre reflita para você mesmo toda semana todo dia todo ano mas em algum momento reflita sobre o que você faz quando você faz onde você faz por que você faz isso vai te ajudar a refletir se é um momento de procurar algo diferente ou não é dois eu sempre trabalho com as minhas equipes dois grandes valores que eu acredito é que são fundamentais na composição de equipes de alta performance e equipes de grande resultado que são honestidade e fidelidade esses dois valores trabalhados em conjunto e discutidos com escuta ativa não impostos não como a galera fala em empresa top down e o diretor de marketing está metendo esses valores como top down não vamos discutir sobre esses valores esses são valores que eu carrego pessoalmente para o ambiente corporativo em alguns casos a gente até coloca mais valores mas esses dois eu acho que são fundamentais ver o que a equipe pensa sobre eles e chega ao consenso sobre eles é super rico estar em marketing pede alta performance pede resultado o tempo inteiro e pede pressão alta o tempo inteiro então ter esses acordos pessoais e esses alinhamentos relacionais são super importantes para que a equipe se desenvolva como um todo em velocidade Bruno falando de felicidade e autorealização eu vou contextualizar um pouquinho aqui para o Insider você costuma dizer o seguinte que você gosta sempre de lembrar que as questões pessoais estão o tempo todo ligadas a nossa carreira e por isso que as empresas que te acolhem e te acolhem de maneira interessada na sua página de trás são as melhores para se trabalhar aí eu vou fazer uma pergunta um pouquinho elaborada que a gente pode destrinchar ela que é a seguinte qual a importância da gente fazer a nossa parte para nós criarmos uma organização verdadeiramente humana e preocupada com as pessoas e com as reais vivências delas e outra coisa para os líderes cabe o papel deles abrirem espaço para que essas trocas aconteçam no ambiente e que torne o ambiente mais humano e para terminar eu acredito que você vai falar que sim e também partindo do princípio que você vai falar que sim quais são os ganhos que essas empresas podem ter ao proporcionar ambientes mais humanos e mais positivos para os seus colaboradores beleza vamos lá com certeza eu acredito que os ganhos são eles são imensuráveis mas em feeling eles são enormes para a empresa porque eu acho que de alguma forma eles estão diretamente atrelados ao resultado que a empresa alcança só que é muito difícil você criar o nível de indicadores para isso por exemplo como é que eu associo o grau de felicidade das pessoas como é que eu mensuro felicidade isso é algo bastante complexo a gente não consegue fazer é difícil colocar numa escala mas eu acredito que sim pessoas felizes pessoas que estão num ambiente seguro e de bem estar e que sabem que são acolhidas no lugar em que elas estão trabalhando elas produzem mais elas entregam mais de si eu costumo brincar também falo uma frase brincadeirinha com a equipe que é quando você sai da cama para ir trabalhar hoje né antes era sair de casa mas hoje quando você sai da cama pelo home office leva junto da sua cama sua alma sabe não deixa ela lá traz o corpo mas traz a alma junto e eu acho que quando as pessoas estão num ambiente em que você casa né é tudo isso que a gente vem conversando até agora é você torna o ambiente da empresa mais produtivo porque você traz mais da riqueza né do brain power da riqueza mental que essa pessoa tem é é pra dedicar por uma causa né pra dedicar por um por um objetivo sobre a responsabilidade da liderança na formação de ambientes seguros é e acolhedores tanto pra parte profissional quanto pessoal é o que eu acredito é que a gente tá vivendo um modelo de transformação é mundial sabe é muito comum hoje você ver é cara em redes sociais pessoas que falam mal das empresas em que elas estão falam mal de pessoas com quem elas trabalham e eu acho que essa abertura é que as redes sociais e a tecnologia construiu ela tá acelerando grandes melhorias em ambientes que antes ficavam ficavam fechados então pra mim um grande exemplo é que existem alguns tipos de liderança e eu não tô aqui pra julgar em que estar num papel de liderança é se sentir hierarquicamente superior e que aparentemente por ser hierarquicamente superior a sua história de vida ela passa a ser mais importante do que a história de vida de alguém que trabalha na sua equipe que as suas dores passam a ser mais importantes do que as dores de alguém que trabalha na sua equipe é e hoje eu vejo o oposto disso tá eu acho que o mundo tá indo num sentido muito melhor e trazendo a oportunidade dos grandes líderes é e da formação de novos grandes líderes entenderem que cargo e hierarquia não é nada perto da troca então a dor de um líder nunca vai ser maior do que a dor de alguém da equipe porque todos são seres humanos são pessoas realizando trocas o dia inteiro todos os dias o dia inteiro muitas vezes muitas horas do dia pra chegar em algum objetivo comum pra chegar em algum objetivo em que elas acordaram que gostariam de chegar e essa formação de uma nova liderança preocupada de coração né e empresas que estão se formando em profundidade pra acolher diversidade pra acolher as dores dos seres humanos vão pra mim ser as empresas que vão perpetuar vão ser as empresas que os melhores talentos as melhores pessoas aquelas que querem dar de tudo pra que aquele objetivo seja alcançado vão ser os lugares que vão atrair mais essas pessoas porque são ambientes que dão de contrapartida pra essas pessoas a abertura pra que elas possam ser quem elas são então hoje parte do meu dia a dia e eu ainda acho que eu tenho muito pra evoluir nesse sentido mas é semanalmente conversar com a minha equipe eu tento fazer isso one on one tipo eu tento trabalhar individualmente mas começar os bate-papos perguntando como você tá se sentindo é e não começar um bate-papo falando como é que tá aquela entrega né como que tá o resultado como a pessoa tá se sentindo pode ser determinante pra ela atingir um resultado agora um resultado você pressionar a pessoa pra um resultado isso também pode ser determinante pra mudar a forma como ela se sente em relação à empresa um pra mim é uma é uma ação de input ou seja se eu ouço como a pessoa tá se sentindo e tô lá disposto do lado dela a trabalhar esse lado da fidelidade que eu conversei com vocês né e ela tá sendo honesta em falar como ela tá se sentindo e eu tô sendo fiel a ela a ponto de falar puta tira um dia pega essa sua tarde vai descansar vai resolver esse seu lado pessoal é isso me dá um resultado né um output ali maior que é quando a pessoa voltar ela vai voltar bem ela vai voltar pra arrebentar porque ela vai falar cara eles foram tão bacanas comigo essa empresa foi tão legal eu tenho tanto espaço pra ser quem eu sou que eu quero me dedicar pra que isso aqui dê certo então eu não sei se eu respondo as suas três perguntas de uma forma um pouco mais agrupada mas sim eu acredito que uma coisa está diretamente atrelada a outra a gente tem que cuidar muito do lado pessoal das das equipes dos trabalhadores dos profissionais pra que a gente consiga atingir resultados melhores e ao mesmo tempo eu acredito que é uma responsabilidade das empresas é dar essa contrapartida pra sociedade né que é dividir e criar ambientes que sejam acolhedores pra todo tipo de gente e pra todas ou todos os aspectos que o indivíduo tem seja ele profissional seja ele pessoal super respondeu super respondeu agora eu acho que é a vez do Fábio fazer uma perguntinha também bem básica assim bem tranquila lá vem bomba vamos lá o Fábio quando aparece fica as perguntas bombas aqui né Fábio super tranquilo eu queria só lembrar que a nossa colega Abba Rodrigues ela tem uma frase que ela utiliza em alguns episódios que virou um chavão mas é um chavão que é super verdadeiro e vai de muito encontro com tudo que você falou que no final do dia são pessoas lidando com pessoas então não importa o crachá o cargo e a gente achou muito interessante a forma como você aborda as pessoas que trabalham com você perguntando como que elas estão antes de perguntar do trabalho são pequenas coisas a escuta ativa você desenvolver a escuta ativa você acaba colaborando com aquele funcionário que é teu parceiro de trabalho ele não é um subordinado é um parceiro e ele acaba se fidelizando com você você ganha ele de uma forma muito mais fácil do que simplesmente colocar metas e objetivos para ele conquistar eu imagino que a gente ficou super curioso até inclusive no seu trabalho que você faz no Get Ninjas o que que te deixa feliz nesse trabalho o que que te faz que te move você como você falou acordar da tua cama levantar da sua cama e trabalhar nesse home office a gente está por fora a gente vê o Get Ninjas uma empresa que tem uma responsabilidade social enorme a gente está com cerca de 15 milhões de desempregados no Brasil e muitas pessoas para pagar as contas pagar os boletos elas acabam tendo que recorrer a trabalhos de reparo trabalhos em casa e o Get Ninjas cumpre esse papel a gente a gente não combinou nada aqui né Bruno que bem claro para o ouvinte mas a gente está de fora a gente vê esse papel social do Get Ninjas mas eu queria saber um pouco da sua visão interna a gente que tem essa visão interna do Get Ninjas um pouco da sua visão interna que te move que te faz feliz trabalhar nessa empresa Boa Fabio eu vou eu vou separar um pouco o seu comentário aqui acho que em duas duas respostas tá em relação a frase de pessoas se relacionando eu acho que super alinhado com o que eu penso no final de contas são só seres humanos né em um ambiente de troca com objetivos em comum eu estou 100% alinhado com isso e eu acho que também é uma oportunidade de trazer pontos de fragilidade aqui porque às vezes a gente tende a falar daquilo que a gente está conquistando né mas eu Bruno pessoalmente eu não era assim eu não era assim eu fui desenvolvendo esse olhar a vida foi me ensinando e eu fui me dedicando para também tentar aprender formas novas de compor equipe de tratar pessoas de se relacionar e eu já errei muito e ainda erro muito para estar num estágio que pelo menos me faz deitar a cabeça no travesseiro e falar porra acho que hoje você foi um gestor bacana um par bacana um ser humano legal sabe e cumpriu com os teus objetivos né a gente sempre tem que andar com as duas coisas em paralelo sobre a parte do Get Ninjas uma das coisas que brilhou os meus olhos e aí sei que aqui não é a questão de fazer propaganda mas sim falar sobre o ambiente que eu trabalho hoje porque das minhas escolhas o Get Ninjas foi o lugar que no processo seletivo tá no quando eu estava passando pelas etapas de seleção eles estavam interessados em me perguntar e ouvir ativamente o que eu tinha passado tá então hoje a gente tem a Andréia que é uma profissional de pessoas e cultura dentro da empresa e ela me entrevistou e ela me perguntou ela estava realmente interessada em saber quem que era o Bruno não só sobre os aspectos da minha entrega ou sobre os aspectos das experiências anteriores da minha página da frente do currículo e isso me estimulou na verdade a escrever esse esse primeiro texto né sobre a página de trás do currículo e hoje ter a oportunidade de estar conversando sobre isso aqui então o que brilhou meus olhos foi muito isso e também grande parte desse impacto social que você mencionou você falou de 15 milhões de desempregados a gente está falando sobre uma base por exemplo de profissionais do Get Ninjas que hoje está em 3 milhões então olha que bacana a gente está absorvendo boa parte das pessoas que poderiam estar desempregadas numa plataforma tecnológica que traz soluções ou oferece para essas pessoas soluções de renda às vezes em alguns casos rendas complementares e aí a gente não costuma chamar de prestador de serviço a gente internamente chama como profissionais ou muitas vezes como empreendedores porque eles estão lá por escolha mas diferentemente de alguns cargos como por exemplo o meu que às vezes você quer se movimentar você tem o LinkedIn ali para fazer o ponto a ponte o contato entre as duas partes o Get Ninjas ele vem para atender um público que muitas vezes não tem essa oportunidade no LinkedIn que se ele não for entrar no Get Ninjas ele vai ter que imprimir por exemplo o panfleto dele ou pedir recomendação e aí a escala de crescimento dele o potencial dele encontrar novos clientes acaba ficando reduzido então acho que assim como praticamente todos os produtos e serviços e plataformas do mundo hoje tem sempre as suas oportunidades de melhoria Get Ninjas tem mas o objetivo do Get Ninjas e a transformação que ele traz para o ambiente em que ele atua é muito favorável e isso me atraiu e isso me brilha os olhos e isso me tira da cama é para estar hoje onde eu estou fazendo o que eu faço Bruno a gente já falou muito da sua história a gente já falou muito sobre os desafios mas eu quero puxar mais um pouquinho dessa parte além dos desafios que a gente conversou agora chegou aquela pergunta famosa que é ligada a desafios pessoais e profissionais e a gente faz esse tipo de pergunta pelo seguinte quando a gente fala sobre as vitórias e conquistas dos profissionais é muito fácil achar essas vitórias e conquistas porque elas são divulgadas e veiculadas então o profissional tal ganhou o prêmio XPTO está lá no LinkedIn dele está no site e tudo mais mas a gente sabe que para chegar numa conquista dessas tem muitos e muitos desafios atrás e a gente sabe também que todo grande profissional é formado por um grande ser humano e todo grande ser humano é constituído de grandes desafios então essa pergunta é um pouco mais inspiracional para as pessoas principalmente que estão começando a sua carreira profissional ou para aquelas que querem já fazer uma transição de carreira e a pergunta é a seguinte quais foram os seus grandes desafios pessoais ou profissionais você pode elencar um entendeu e o que você aprendeu ao superar esse desafio você poderia contar para a gente tá eu acho que ele seria um bom apanhado de tudo que a gente conversou até agora mas eu acho que o maior aprendizado profissional que eu posso trazer para esse momento é o aprendizado em si então é você estar aberto a aprender com o que vem pela frente com os desafios com o que a gente conversou sobre ambiente externo com o que a gente conversou sobre os desafios que a sua vida pessoal te trazem que a sua composição familiar te trazem que as suas relações corporativas te trazem sendo mais explícito se você está tendo uma dificuldade com o seu chefe em casa seja relacionado a alguma coisa que é uma doença ou seja relacionado a alguma questão sua que é uma dificuldade que você vê como uma barreira a ser transposta o que você pode extrair dela o que está no seu controle é o aprendizado o resto todo não está não está então não adianta a gente setar expectativas muito diferentes dessa então o maior aprendizado para mim é o aprendizado em si quanto mais a gente está aberto a aprender quanto mais a gente entende que o aprendizado aprender com algo está sob nosso controle mais longe a gente vai então esse é o recado que eu poderia deixar isso é o que está atrelado à história da minha vida a educação transforma o aprendizado constante o aprendizado contínuo a gente sempre fala do life long learning aqui no Insidercast o aprendizado que ele nunca pode parar a gente não pode colocar barreiras para não deixar de aprender a gente tem levado essa mensagem aqui porque só a educação pode transformar vidas e pessoas poxa esse episódio voou Bruno a gente amou esse episódio de estar aqui com você nessa tarde a gente está gravando na parte da tarde e noite aqui a gente queria agradecer muito pela tua presença por você ter aceitado o nosso convite mas antes da gente ir embora queria que você deixasse o teu recado final e as suas redes de contato para as pessoas poderem acompanhar um pouco mais da sua jornada e por que não a página de trás do seu currículo legal Fábio meu recado final é simplesmente um agradecimento tá canais como o Insidercast que dão oportunidade para falar sobre temas como esse que a gente acabou de conversar para expor pontos que muitas pessoas estão guardando para si e poderiam expor e poderiam comunicar e através da comunicação gerar uma troca um aprendizado uma evolução até um sentimento de repente acolhimento canais como esse que valorizam esse tipo de diálogo são canais extremamente ricos são canais extremamente eles têm que ser muito valorizados porque se eu tiver que falar do meu dia a dia quantas vezes eu estou em um lugar como esses para falar sobre temas como esse eu diria que é a minoria 90% das vezes eu estou para falar sobre a página da frente do meu currículo sobre técnicas de marketing sobre técnicas de persuasão sobre projeção de receita sobre forecast sobre os 4Ps sobre muitos aspectos técnicos que no fundo no fundo podem ser aprendidos né e são mais fáceis de ser aprendidos agora esse tipo de conversa que a gente acabou de ter aqui isso é uma raridade isso é uma pérola isso é uma joia então só queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui Fábio, Clayton a gente está se conhecendo nesse mundo digital não físico por enquanto mas eu agradeço demais vocês me parecem ser pessoas incríveis já guardo aqui no coração como uma baita de uma experiência ter passado por isso e agradeço o Insidercast aqui pela oportunidade de falar os meus contatos pessoais vocês podem me encontrar como Bruno Morano no LinkedIn tá e vamos puxar para o lado também no Insta vocês podem me encontrar como Bruno Morano tá bom tô 100% disponível para a gente poder conversar em algum desses canais e a gente trabalhar outros eventos de troca aqui que são oportunidades de aprendizado tanto para quem me procurar quanto para mim então eu já agradeço desde já a oportunidade que esse papo aqui me gerou aqui e vai me gerar mais lá na frente também obrigado viu pessoal poxa Bruno a gente que agradece por todas as suas palavras por tudo que você compartilhou hoje com a gente por todos os ensinamentos a gente sai muito mais inspirados desse Insidercast a gente aprendeu bastante com você com a sua história e a lição que fica para a gente de insight que ficou para mim particularmente é que a gente se autoconheça que a gente costume a olhar mais para nós para as nossas preferências para a nossa família para as nossas que celebre as nossas pequenas vitórias muitas vezes a gente está imerso a questão da carreira de querer ter um salário melhor de querer ter uma posição melhor mas muitas vezes a gente está negligenciando a nossa saúde e quando a gente tem um problema de saúde isso vai fazer a gente repensar e a gente viu que você saiu transformado desse processo e a gente não precisa chegar no ponto que você chegou para fazer essa reflexão a gente precisa se autoconhecer muito antes de ter um problema de saúde de ter um burnout de ter um problema de saúde mental mas isso passa pelo nosso autoconhecimento e também o mais importante que você comentou né Bruno as nossas relações com as pessoas que a gente trabalha como que a gente está agindo com essas pessoas como que a gente está se comunicando com elas é uma forma mais leal é uma forma educada a gente está prejudicando outras pessoas a forma como a gente está tratando essas pessoas é a forma que a gente gostaria de ser tratado é um ponto que a gente precisa avaliar porque o que a gente vê mais no mundo corporativo são relações de subordinação infelizmente que é um fator que a gente precisa mudar para a gente ter empresas melhores pessoas melhores e que a gente possa ter mais felicidade no nosso trabalho ficou esse grande insight para mim nessa tarde de hoje queria mandar um beijo para a Barra Rodrigues que não esteve não estava presente com a gente aqui hoje nesse episódio mas está no nosso coração mandar um abraço para todos os insiders que ficaram com a gente até esse final aqui de episódio e mandar um grande abraço também para o Clayton Lúcio muito obrigado Clayton saímos muito mais inspirados desse Insider Cast foi uma honra receber você aqui também Clayton eu que agradeço Fábio poxa Bruno que legal poder bater esse papo com você infelizmente a Barra também não pôde participar aqui mas eu acho que ela vai assistir depois enquanto a gente foi conversando aqui a gente foi mandando mensagem no WhatsApp para ela ela ficou pilhada e até chateada por não poder participar desse papo mas enfim a vida é corrida como a gente sabe e o trabalho exige que às vezes a gente faça alguns sacrifícios mas muito obrigado Barra também pelo sacrifício que você está fazendo nesse momento não será esquecida porque ela está no compromisso profissional também para ajudar a gente cara que bate-papo sensacional volto a repetir quero ser muito seu amigo depois a gente marca um café para bater um papo para falar sobre coisas aleatórias não sobre negócios que eu acho que negócios faz parte da vida mas tem muitas outras coisas interessantes para a gente conversar também assim o insight que eu tive foi o seguinte viva e trabalhe com as coisas que você ama é isso que eu te desejo cara é muito difícil hoje em dia no Brasil é muito difícil você poder viver com quem realmente faz o seu coração vibrar faz os seus olhos vibrar mas lute por isso muitas vezes eu vejo que principalmente os jovens eu sou um jovem adulto não sou mais o jovem jovem como antigamente mas eu vejo que os jovens hoje em dia eles não tem essa gana eles não tem esse brilho no olhar pelas coisas e eles simplesmente deixam a vida levar eles não façam isso lute pelas coisas que você quer faça o que você ama realmente eu vou até pegar um pouquinho aqui roubar um pouquinho lá da pirâmide de Maslow que o Bruno disse no meio do episódio ali e falar o seguinte faça as coisas que vai fazer você chegar no topo da pirâmide que é a autorealização na época de coach eu sempre ajudava as pessoas a ver o que estava lá no topo da pirâmide de cada pessoa e através disso a gente trilhava um caminho para que ela escolhesse coisas para adicionar na vida dela e escolher coisas para remover da vida dela para chegar lá naquele caminho porque cara eu sinceramente eu não vejo a vida tendo sentido se você não fizer coisas que façam seu coração vibrar então faça isso pelo amor de Deus e outra coisa que eu te desejo agora condensando o que eu disse até agora faça coisas que te façam feliz e não venda sua felicidade por segurança e dinheiro mas façam coisas que vão te dar dinheiro e segurança e felicidade então busque sempre coisas que realmente te dão significado que sua vida será uma vida muito melhor muito mais humana e você conseguirá contribuir com as pessoas à sua volta de uma maneira muito mais pacífica e é isso que a gente precisa como eu costumo dizer aqui no Insidercast nós queremos um mundo melhor e o mundo melhor passa por isso passa por esse autoconhecimento passa por essa autodescoberta e passa por você também fazer as coisas que vão te fazer feliz é simples assim se você uma pessoa feliz não enche o saco da maioria das pessoas então seja feliz e busque essas coisas que vão te tornar uma pessoa realizada Insiders muito obrigado por vocês terem nos assistido e nos escutado até aqui como sempre nós estamos em praticamente todas as redes sociais nós estamos no instagram arroba Insidercast nós estamos no linkedin arroba Insidercast nós estamos no youtube por onde vocês estão nos assistindo que é o canal Insidercast e nós temos um e-mail de contato para dúvidas críticas e sugestões de pauta que é o contato arroba insidercom ponto com eu agradeço a você que nos assistiu até aqui e como sempre nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do Insidercast tchau Tchau